Bom dia a todo mundo de Santa Vitória, aqui é o Melinho, todo mundo que me conhece, queria muito agradecer quem fez oração para mim, estou bem graças a Deus, cheguei essa noite de madrugada e graças a Deus estou muito bem, estou recuperando devagarzinho, vivi de novo, está com 23 dias que eu nasci hoje, que eu saí daqui praticamente morto, quem me viu, viu, e quem viu só foto pensa que não era coisinha à toa, o maltrês foi muito grave mesmo, fiquei 11 dias na UTI, desacordado e podia vir a óbito a qualquer hora, mas Deus é tão forte nessa terra que me deu uma nova vida de novo, e realmente estou aqui de novo com vocês, se Deus quiser, e daqui a um dia não está todo mundo firme de novo, tá?